Resumo da Semana de Terra e Paixão. Capítulos de 2 a 7 de outubro. Veja o que vai acontecer. Ágata combina com Angelina uma forma de dar uma lição em Irene. Anneli confessa a Luíde que contou para Marino sobre seu trabalho no Hot Girl. Silvério alerta Antônio para tomar cuidado com Ágata, depois do desabafo do produtor rural a respeito de sua paixão pela ex-mulher. Tadeu comunica a graça que está falido. Irene segue Petra e Luíde. Irene ameaça contar tudo o que sabe sobre Marino, se o advogado convocá-la a depor oficialmente na investigação da morte de Nice. E Andara e Rudá ficam noivos. Irene acorda depois de tomar um chá feito por Ágata e, sem conseguir se mexer, se depara com a ex-mulher de Antônio em seu quarto. No capítulo de terça-feira, dia 3 de outubro, Ágata avisa a Irene para deixar Angelina em paz. Jurecé avisa a Aline que ela enfrentará um desafio e que não pode deixar o amor por Caio enfraquecer. Mara readmite Andrade. Gladys descobre onde Tadeu gastou a fortuna da família. Rodrigo comunica que Nice deixou o bar em testamento para Zezinho e avisa aos funcionários que o local está com dívidas. Depois de uma passagem de tempo, Vinícius entrega uma escritura a Irene, afirmando que as terras de Aline agora são dela. Aline entra em choque ao receber a visita de um oficial de justiça, comunicando que ela deve deixar a propriedade. No capítulo de quarta-feira, dia 4 de outubro, Antônio reage quando Ágata sugere que ambos deixem de se encontrar, e promete à ex-mulher resolver seu caso com Irene. Lucinda se esconde no quarto para não se despedir de Marino. Caio conclui que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa a Aline e Caio que pedirá a cassação da liminar, alegando que deram um golpe em Aline. Kelvin se despede de Ramiro. Lucinda vai até a delegacia pede para Marino não ir embora, se declarando a ele. Ramiro impede que Kelvin viaje com Odilon e Kaká. Irene presenteia Antônio com a escritura das terras que eram de Aline. Aline entra na casa de Antônio enfurecida e promete acabar com o império dos La Selva. Capítulo de quinta-feira, dia 5 de outubro. Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganá-la. Anneli cancela a conta do site Hot Girl. Ágata diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Gladys desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa a Jussara que cancelou seu casamento. Jurecé aconselha Caio a esperar o tempo de Aline. Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kelvin para ser sócio do bar. Luíde avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o juiz negou o pedido de cassação da liminar e avisa que ela terá que deixar sua casa e suas terras. Na sexta-feira, dia 6. Rodrigo garante a Aline que entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius e Irene de Estelionato. Marino e Almeidinha perseguem Gregório. Irene aconselha Antônio a tentar falar com Ramiro para evitar que o capanga cumpra a sua ordem. Jussara enfrenta Ramiro ao ver o capanga ameaçando Aline. Jurecé abençoa Caio. Irene oferece dinheiro a Hélio para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio diz a Aline que rompe com o pai para ficar com ela, e pede à namorada que não o deixe. Finalmente no sábado, dia 7. Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Ágata acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido. Hélio conta a Petra que Irene ofereceu dinheiro para que ele se afastasse. Ruda revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente. Andrade diz a Gladys que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Juan se apresenta a Ágata dizendo ser irmão de Zulmira, sua amiga de Sela, e pede dinheiro para não contar a ninguém sobre seus planos. Ágata coloca um pó na bebida de Juan, sem que o rapaz veja. Aline se firma sobre suas terras e promete que irá vencer. É isso. Curta a nossa página do Gobi Rios no Facebook e se inscreva no nosso canal para ficar sabendo de tudo o que acontece na sua novela preferida.